Música Velho, meu pai e a minha irmã Eu era e meu campeão Posso dormir Velho, quem foi bem é magistrado Apesar da sua idade Velho, quem me beija de você Velho, quem me beija de você Velho, quem me beija de você Trabalhou de sol a sol Derramando seu suor Pra poder me sustentar Velho, cada vez Pelos canos Eu não vim amar O canto Velho Por não poder te ajudar Velho Velho No ar, no campo, entre os brutos, na linguagem dos maduros, você foi meu professor. Melho, você é o papai noel, que pra mim caiu no céu, Melho. Merece o reino do amor, Melho.